Erechim e a região da Mal estão em alerta máximo por causa do aumento expressivo dos casos de Covid-19. Convidamos novamente o membro do Comitê da Mal, Jackson Arpini, para entender as ações que estão sendo propostas para uma possível mudança de bandeira já iniciando na próxima semana. Essa semana os números de Covid-19 aumentaram significativamente em Erechim e também na região da Mal. Nós convidamos novamente o Jackson Arpini do Comitê da Mal para falar um pouquinho sobre estes números e quais são os protocolos que serão adotados a partir de hoje. Bem-vindo, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Saudação especial à minha amiga Sandra. E já diz de imediato externar a nossa preocupação com a atual situação. O cenário mudou e infelizmente mudou para pior. Tendo em vista os indicadores que nós estamos sistematizando, referente ao número de casos ativos, num crescimento exponencial, e também com relação ao aumento das taxas de ocupação, tanto de leitos clínicos como de leitos de UTI. Por esta razão, a nossa região está em alerta. Nós temos colocado sistematicamente que acendeu a luz vermelha e nós estamos caminhando para uma bandeira vermelha se não houver mudança do comportamento da sociedade. Certo. Caso Erechim entre nesta sexta-feira na bandeira vermelha, como é que fica a cogestão? Extremamente importante essa pergunta. Nós temos condições de adotar a cogestão desde que haja indicadores favoráveis. Neste momento, as nossas válvulas de segurança não permitem adotar a cogestão. Então, se porventura o sistema de distanciamento do contrato do Estado sinalizar para a nossa região, a região 16, os 34 municípios que estão sendo monitorados pelo comitê regional, não apresentam neste momento indicadores favoráveis que permitam a adoção da cogestão. Por quê? E aqui eu explico para todos os telespectadores. Porque nós estamos numa crescente com relação aos casos ativos, num quantitativo expressivo, isso nos preocupa, e nós estamos com as taxas de ocupação dos leitos clínicos e dos leitos de UTI com uma ocupação acima de 50%. Esses dois indicadores não permitem que a região faça a adoção da cogestão. Qual é o nível de idade das pessoas que estão nessa segunda fase da COVID tendo sintomas, apresentando necessidade de um tratamento hospitalar mais abrangente? Nós estamos verificando pelos nossos gráficos que a contaminação está cedando em pessoas abaixo de 50 anos, com a faixa etária mais predominante de 20 a 29 anos. Porém, nós também estamos observando em que, pese a ser adultos, jovens e adolescentes, nós estamos observando que essas pessoas estão internando, tendo em vista o agravamento do quadro clínico. Nós tínhamos uma visão anterior que apenas as pessoas com idade superior e com a presença de comorbidades estavam necessitando de internações hospitalares. Os nossos gráficos não têm demonstrado isso, por isso que nós chamamos a atenção da população, as pessoas mais novas estão contraindo o coronavírus, as pessoas mais novas estão passando para seus familiares, isso está acontecendo no ambiente doméstico, na residência, e alguma dessas pessoas com idade bem mais baixa tem necessitado de internação hospitalar. Portanto, reafirmamos, está acesa a luz vermelha, está acesa a situação de alerta para a nossa região. Jackson, tem acontecido muitas festas clandestinas. Existe a possibilidade de intensificar uma fiscalização para acabar com essa farra que está acontecendo e disseminando o vírus? Nós estamos percebendo, Sandra, pelos indicadores que essa população está se contaminando e nós temos que analisar aonde essa população, essa faixa de estado está buscando esse ambiente de contágio. Obviamente que nos encontros onde as pessoas não estão adotando as medidas preconizadas. Nós aqui não estamos preconizando que as pessoas não possam sair. Mas as pessoas ao saírem ou ao se encontrarem, têm que adotar as medidas preconizadas com rigor no que diz respeito à higienização das mãos com álcool gel e principalmente a utilização da máscara de proteção individual e o distanciamento social. O que nós estamos vendo é que essas pessoas estão se encontrando, estão participando de reuniões, de festividades, sem adotar os protocolos preconizados. E isso é uma equação que resulta única e exclusivamente em mais casos ativos. Mais casos ativos, o conjunto da epidemia, a evolução, fica mais complexa e nós estamos verificando essa situação toda que coloca a nossa região em alerta, que provavelmente poderá levar a nossa região para uma bandeira vermelha e a partir de uma bandeira vermelha nós vamos ter reflexos na economia e numa série de outros serviços. Com certeza. Todos nós já cansamos mesmo de usar máscara, de todos esses protocolos de cuidado, mas apesar do cansaço, esse é o momento que nós devemos reforçar os cuidados, reforçar as orientações. É necessário uma força-tarefa para que a gente elimine esse vírus ou diminua o número de internações? Nós estamos falando a nível de região num choque de realidade. Reitero, o cenário mudou e infelizmente mudou para pior. Houve um agravamento da epidemia a nível regional, por uma série de indicadores. Então, a partir desta sinalização e um momento mais crítico, nós precisamos que haja uma reação por parte da comunidade. E qual é a reação que deve haver por parte da comunidade? É mudar o seu comportamento. Nós precisamos retroceder no que diz respeito à adoção criteriosa das medidas preventivas, preconizadas pelas autoridades de saúde. Nós precisamos que os jovens tenham esse entendimento, que estão sendo veículos de contaminação, e isso pode levar para o seu ambiente familiar, isso pode ajudar a contribuir para o contexto da epidemia a nível de região, que nós estamos verificando por todos os indicadores. É por esta razão, nós precisamos, neste momento, da adesão e do apoio da sociedade. Jackson, obrigada por todas essas orientações e espero que a população colabore neste momento crítico pelo bem de todos nós. Fica aqui este chamamento, fica aqui um apelo para toda a sociedade, especialmente para os mais jovens, que passem a adotar com rigor, com critério, aquilo que está sendo preconizado, sob pena de caminharmos para um cenário mais complexo, mais difícil e, obviamente, com reflexo também nas internações, e aqui quero colocar na taxa de letalidade. Uma situação leva a outra. A partir do momento que nós temos mais casos ativos, nós vamos ter mais internações hospitalares, tanto em leitos clínicos como de UTI, e poderemos ter aquilo que não queremos, um aumento na taxa de letalidade com o surgimento de novos óbitos. Legenda Adriana Zanotto